Por mais que eu faça para te esquecer Meu coração de nada quer saber E é mais um dia aqui a pensar só em ti É mais um dia ou outro anoitecer E no meu quarto sem ninguém para ver Choro a dor que há em mim À noite é sempre assim Quando a noite vem não penso em mais ninguém Só me lembro de ti E para não chorar eu quero acreditar Que te lembras de mim Quando a noite cai entre em mim E não sai esta cruz, esta dor De tanto te amar vivo sempre a chorar A chorar por amor A chorar por amor Por mais que eu faça para te odiar Eu não consigo deixar de te amar Até me convenci Estarás para sempre em mim Quando me deito dói meu coração Se apago a luz acendo a solidão Com esta dor em mim A noite é sempre assim Quando a noite vem Quando a noite vem não penso em mais ninguém E não sai esta cruz, esta dor E não sai esta cruz, esta dor De tanto te amar vivo sempre a chorar E não sai esta cruz, esta dor E não sai esta cruz, esta dor E não sai esta cruz, esta dor Amém 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 Ahor